Música Programa Terceira Visão com Berenice Belato aqui pela TV MUNDE O tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a amizade O que é a amizade? Música Pois é, a ciranda, a ciranda da amizade E as pessoas que buscam entre si Aquele desejo imenso de compartilhar com alguém o seu momento Um momento de amor, um momento de dor Um momento que de repente tudo acontece Parece-me que nada mais tem à sua frente Senão um buraco enorme onde as pessoas dizem Eu não tenho mais chão Onde está a amizade? Onde estão hoje as pessoas que formam essa imensa roda da ciranda? Mas a ciranda, hoje, está aí Na sua tela Na internet Pois é Você sabia que grandes amigos estão se formando hoje Via internet? Através do famoso Facebook? O que é que você acha disso? Você acha isso interessante? Você acha que vale a pena? Vamos verificar isso? Com esses depoimentos nós vamos comentar com você O que realmente nós podemos traduzir as nossas impressões Através dessa arte da comunicação E após o intervalo Estarei aqui com você Sempre pronta Juntas Para formarmos a ciranda Dessa comunicação Até daqui a pouco Tchau